E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui com uma atualização que teve no iLab. Eu fiz um vídeo aí mostrando um servidorzinho aí que eu tinha feito pra treino, no caso esse daqui, o iLab, e nele os bots ficavam parados, né? Eles ficavam cada um num cantinho e era feito pra treinar. E uma das sugestões que o pessoal deu naquele vídeo foi fazer isso aqui, ó. Os botzinhos se mexendo, pá. E realmente fica muito melhor de treinar. E você pode ver que cada vez ele corre pra uma direção, então ele não vai ficar sempre correndo no mesmo local. E isso vai ajudar bastante aí quem quer treinar mira. Eu tô aqui no iLab da COD, então eu coloquei aqui todas as armas, mas a gente tem vários iLabs diferentes, né? Tem aqui o iLab treino de mira pistol, tem o full, que é esse daqui que tem tudo, tem o sniper, e os que tiverem aqui hard mode atrás da especificação dele são os que os bots ficam correndo. E os que não tiverem, por exemplo, esse daqui não tem, são os que os botzinhos ficam parados. Então é bem fácil de identificar qual é qual. Outra coisa que eu fiz foi pra ficar trocando o clima, ó. Assim, o pessoal consegue treinar em vários climas diferentes. Mudam um pouquinho aí a saturação da tela. E tá aqui então, servidorzinho pra treinar. Quem quiser treinar um pouquinho a mira tá aí. Eu vou deixar o IP na descrição de todos eles. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguns barulhos de fundo, tá tendo uma obra aqui do lado de casa. Não sei quando termina. E não vou parar as gravações por causa disso. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.